Mãe Mãe, é o amor sem medida, é a mão estendida a nos abençoar Mãe, é o remédio que cura, com a dor se ternura de um simples olhar Mãe, é o coração que sente, o que está dentro da gente É quem sofre a nossa dor Mãe, é a alma que não perca, é o coração que sente É o rio que não seca, é a fonte do amor Mãe, minha mãe, minha amiga, tua voz me consola, eu colo minha vida Mãe, minha mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga Mãe, minha mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga Mãe, é o tempero perfeito, é o querer mais sincero É o amor, é o respeito, a imagem querida, que até o louco carrega no peito Mãe, minha mãe, minha mãe, a gente se liga desde a sua barriga Mãe, minha mãe, minha mãe, minha amiga, tua voz me consola, eu colo minha vida Mãe, minha mãe, minha mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga Mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga Mãe, minha mãe, minha mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga